Fala meus fi, mais uma questãozinha aqui sobre cinemática envolvendo trajetória, aquela pegadinha de o cara jogar a coisa pra cima e perguntar pra gente onde é que vai cair, tá certo? Vamos lá, o ERG 2010, no interior de um avião que se desloca horizontalmente em relação ao solo com velocidade constante de mil quilômetros por hora, um passageiro deixa cair um copo. Observe a ilustração abaixo, na qual estão indicados quatro pontos no piso do corredor do avião e a posição desse passageiro. O copo ao cair atinge o piso do avião próximo ao ponto aplicado pela seguinte letra. O cara tá segurando o copo aqui, não sei se dá pra vocês perceberem aqui na mão, tá certo? E aí, o que que acontece? Ele vai soltar esse copo. Esse copo vai cair onde? Vai cair aqui? Vai cair aqui? Vai cair aqui? Ou vai cair aqui, meu querido? Essa é a pergunta dele, tá certo? Agora a questão é a seguinte, pessoal. Vold, eu acho que esse copo, na hora que eu soltar o copo, ele vai pra trás aqui, ó. Por quê? Porque o cara vai pra frente e o copo vai pra trás. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, não diga isso, não. Negativo. Veja só, olha o que que vai acontecer. O que que você tem que ter na sua cabeça? Que a velocidade aqui do avião é mil quilômetros por hora. Mas, meu amigo, tá todo mundo com a mesma velocidade, tá certo? Todo mundo com a mesma velocidade. Então, veja só, o avião, ele tem uma velocidade de mil quilômetros por hora. O passageiro do avião também tem uma velocidade de mil quilômetros por hora. Por quê? Porque ele tá dentro do avião, tá certo? E o copo que está na mão desse cara também está a uma velocidade de mil quilômetros por hora. Ou seja, tá todo mundo com a mesma velocidade. A velocidade desses caras, aqui, ó, na horizontal, é a mesma. Então, na hora que ele soltar esse copo aqui, ó, esse copo não tem como ir pra trás, tá certo? O passageiro não vai ultrapassar o copo. Por quê? Porque a velocidade dele é igual. Todo mundo tá com a mesma velocidade. Então, o que que vai acontecer com esse copo aqui? Ele vai cair aqui na vertical, fininho, ó, e vai bater aqui no ponto R, tá certo? Então, a resposta é a letra C de casa, meu amigo. É só isso. Guarda que todo mundo tem essa mesma velocidade aí, tá certo? Pra tu não errar esse tipo de questão, tá bom? Era isso. Papo, nego. Já era. Até mais.